Canta a música nova aqui do Pagonate É mais ou menos assim, ó Xaninha é uma cachorra muito abusada Quando ela pronta, ela fica toda assada Xaninha é uma cachorra muito abusada Quando ela pronta Tapa, tapa, tapa na Xaninha Tapa na Xaninha, 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 tapa na Xaninha Peraí, 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 peraí Ó, 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 corembrafia Tapa na Xaninha Olha pra mim, bebê Olha pra mim, bebê Olha só Tapa na Xan Tapa na Xan Que chanão, meu? Xaninha é uma cachorra muito abusada Quando ela pronta, ela fica toda assada Xaninha é uma cachorra muito abusada Vem, bebê, vem, vem Vem, vem, vem Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa na Xaninha Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, pra cima Tapa na Xaninha 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 Pedi pra parar Aí não, aí não Água não Joga água não Ó a polícia militar chegando aí Por favor, as meninas lindas estão aqui dançando pra vocês Joga água não, isso é coisa de viado, hein? Isso é coisa de viado, hein? Tapa na chaninha, tapa na chaninha, vai! Tapa na chaninha Segurou, segurou, segurou Só chegar na sua casa com saudade demais Por onde você quer que eu entre, pela porta da frente Ou a porta de trás Peraí, peraí, peraí Se eu chegar na sua casa com saudade demais Por onde você quer que eu entre, pela porta da frente ou a porta de trás De trás Porta da frente 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 Porta de trás Se eu chegar na sua casa com saudade demais Por onde você quer que eu entre, pela porta da frente ou a porta de trás De trás da sua casa com saudade demais Ela quer de trás Por onde você quer que eu entre, pela porta da frente? Porta da frente Porta da frente Porta da frente Porta da frente Vem que vem tudo nosso bebê, vai! Topa na xaninha, topa na xaninha, topa na xaninha, topa na xaninha Aí baixinho, baixinho, baixinho